Vai começar a partida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Apita o árbitro, Salo Amorim Bola rolando aqui na boca do jacarai Você curtindo ao vivo pelo Sport TV A segunda partida do Corinthians na Série B Passamos já pelos primeiros cinco minutos de jogo Olha o lançamento do Douglas Pra corrida do Dentinho aqui pelo lado esquerdo Chegou no cruzamento, pegou mal na bola, é herreira Dominou, tocou pra trás, Lulinha fez a batida Espalma o goleiro Mas o juiz tá dando só tiro de meta O juiz tá dando só tiro de meta Fiquei com a sensação de que houve o desvio do goleiro O juizão apontou o tiro de meta Mas acho que mudou de ideia Estamos revendo a grande chance E efetivamente o goleiro defendeu O juiz tinha apontado o tiro de meta Mas depois ele percebeu e corrigiu André Santos Douglas Olha toque pro Dentinho, falta em cima dele Foi atropelado Quando tava se preparando ali Pra encontrar a posição de tiro Foi empurrado, você vai vendo de novo aí De novo o Lucas Silva Aliás, o Lucas, o Lucas Silva lateral Número sete Lucas ali, impressionante Ele não perdeu uma viagem até agora Aqui pelo lado esquerdo Você tá vendo aí o André Santos E o Lulinha São os dois ali O André mais pro cruzamento O Lulinha pode até tentar um tiro direto pro gol Já que ele é destro, o ângulo favorece Passou o André Santos Lá vem o Lulinha O cruzamento pra área, o desvio Gol Gol Do Corinthians Herreira foi pra festa Mas tem a impressão que o zagueiro do Gama Tocou por último No cruzamento do Lulinha Você vai rever A bola vem alta lá no meio da área Herreira desvia Cleber Gaúcho fica reclamando um empurrão O juiz não marcou Herreira chegou livre Desviou Na marca de 12 minutos O argentino Herreira Que um dia foi quase gol Agora é gol todo jogo Herreira Um para o Corinthians Zero para o Gama Miller É, o Cleber Gaúcho reclama De uma falta de empurrão do Herreira Mas não aconteceu Douglas aberto na direita Herreira e Lulinha por dentro Dentinho passou Recebeu Vai pra cima da marcação do João Vitor O drible da vaca Já vai pra lateral da grandeira Tocou pra trás Herreira deixou passar Douglas dominou Batida Pra fora Na defesa do Luiz Henrique Uma jogada linda do Corinthians Ultrapassagem Drible da vaca Que deixadinha do Herreira E aí o Douglas ainda teve tempo de ajeitar Precisa, precisa A saída do Luiz Henrique Escanteio aqui pelo lado esquerdo É a segunda que o Luiz Henrique salva Aí a batida do André Santos Bola alta pro meio Dário Desvio Na trave Não entra Pega o goleiro Bola pegou no travessão Quicou em cima da linha Você tá revendo aí Não entrou, né Bola bem fora O Fábio Ferreira Que cabeçou essa bola E olha o Corinthians de novo Lulinha ganhou a dividida Encarou o goleiro Pé direita Batida Luiz Henrique Tira Pedro Paulo Carlos Alberto foi empurrado Mas o jogo segue O Corinthians tem a bola Douglas Rolando ali pro Dentinho Pela meia André Santos passou E aí o Dentinho tocou Mas o André já tinha passado Tira a zaga Põe pra fora Agora Miller Até aqui o Corinthians Domina amplamente Já podia até ter decidido o jogo Já era pra estar goleando o Gama Que dá muita facilidade Liberdade Pro meio campo do Corinthians Jogar Você pode ver que o Douglas Já errou o gol O Lulinha já errou o gol Quer dizer Todo praticamente o ataque E o meio campo do Corinthians Os dois meias Já estiveram na cara Do Luiz Henrique E não conseguiram fazer o gol Tocou pra trás ali pro Newton Olha o Carlos Alberto Chegando livre de novo Ali pela direita Olhou lá pro meio Faz o cruzamento Dominou Lulinha Chega Luiz Henrique Pra fazer o corte Carlos Alberto insiste Cruzou Leireira de letra Luiz Henrique pega Bandeirinha já me parece Tinha parado o lance ali Dando impedimento Mas o Atro já mandou bater Rapidamente o Gama saiu Você vê o André Santos O Felipe Pega-pega ali na área Tá autorizada a cobrança Ela vem fechada O desvio O Felipe foi lá no alto Contra o Paulo cabeceou Pra sorte do Corinthians A bola foi fraquinha Deu tempo ali pro Felipe Apita o juiz A bola volta A rolar Para os 45 minutos finais De Gama e Corinthians Segunda rodada da Série B De novo o Thiago Bezerra Se apresentou O Bebeto Recebeu Pé esquerdo Ameaçou bater Arriscou Felipe E acompanhou A bola foi embora Na próxima quarta-feira 9h50 da noite Tem duelo de tricolores Brasileiros Na Libertadores Da América Quarta-feira Ao vivo Direto do Maracanã 9h50 da noite No Sport TV 2 Nesta quarta-feira Sport TV vai mostrar Sport e Vasco Sport TV 2 Vai mostrar Fluminense E São Paulo Hoje é a preocupação Do goleiro Luiz Henrique Ajeitando ali A sua marcação Ajeitando a barreira Chicão tá na área André Santos também Herreira O Lulinha É o encarregado Lá vem a bola Luiz Henrique tirou Olha a sobra Do Dentinho Pôs no peito Rolou pro Chicão Posição legal Rolou no meio Cortou o goleiro Dentinho Pra fora Mano Menezes Respira fundo Mas não acredita Luiz Henrique Estava praticamente No chão Veja O toque do meio Do Chicão O goleiro vai fazer A defesa Aliás o zagueiro Tira E aí o Dentinho Com o gol aberto De primeira Mandou pra fora Que chance Milan E a jogada Foi toda do Dentinho Ele toca pro Chicão E se aproxima da área No rebote Gol livre Não dá pra perder Um gol desse Não é meu Tentando com o Dentinho Girou bonito Tocou pro Douglas A batida pra fora Perde outra chance O Corinthians Dessa vez com o Douglas A marca de 19 minutos Você tá revendo Aí de lança De novo o Dentinho Dentinho tá dando Gol pra todo mundo Aí eles não tão fazendo Aí o Douglas Passou o Newton Pediu Recebeu Tá livre Cabe o tiro Ele pega Forte Luiz Henrique Bola difícil Bola no chão Luiz Henrique Foi buscar E meteu pra escanteio Lá do lado esquerdo Você tá vendo Você tá vendo ali O André Borges Que entrou agora Olha o Thiago Bezerra Ameaçou bater Teve que lançar lá na direita Para o Lucas Silva Zagueiro Pedro Paulo Passou por ele ali Sai o cruzamento Pra dentro da área Olha o Magrão Gol Do Gama Adriano Magrão Parecia um script Já escrito Corinthians cansou De perder gol No cruzamento Do Lucas Silva Adriano Magrão Subiu bonito No seu forte O jogo aéreo Cabeceou pro canto direito De Felipe Na marca dos 25 minutos O Gama empata Adriano Magrão 1 a 1 Milan E já era uma tragédia Anunciada né Milton Agora ele faz o passe Pro Herreira Na entrada da área Tocou pro Lulinha Lulinha protege Outra vez o Douglas Encarou a marcação Puxou pro pé esquerdo A batida Golaço Gol Do Corinthians Um golaço De Douglas Puxou pro pé esquerdo Soltou um foguete A bola foi no ângulo Do Luiz Henrique Na marca dos 28 minutos Douglas Põe o Corinthians De novo na frente 2 a 1 E ali no ângulo Nem o Luiz Henrique Que tá fazendo um partidaço Conseguiu chegar Milton É esta a diferença Do grande jogador Do craque Que tem A sua criatividade Os zagueiros do Gama Tão lá dentro na área Aí a cobrança do Ítolo A bola vem fechada Felipe dividiu com o atacante Vai Magrão A bola sobra Olha a batida Pra fora Felipe fica bravo Dizendo que sofreu falta Você tá revendo aí Como ele sobe Divide no alto Com o Pedro Paulo Magrão corre E aí quem aparece ali É o pé salvador Do André Santos Na finalização Do Pedro Paulo Aí o Acosta Vai trazendo ali pelo meio Aí se enroscou No meio de dois Conseguiu levar melhor Bateu direto Golaço Gol Do Acosta Do Corinthians Ele foi trazendo Pelo meio Parecia que ia se enrolar No meio da marcação De repente Ele soltou Um foguete De pé direito De novo A bola foi no ângulo Do Luiz Henrique Na marca dos 45 minutos O Corinthians Mata o jogo Em Taguatinga Acosta E que golaço Do Acosta Três Corinthians Um Gama Ele se enrolou Ele se enrolou Com a bola Teve sorte No lance A bola Sobrou pra ele Ajeitou no seu pé Que não é o bom Pé direito Só que acertou Um chute Lá onde a coruja Fica dormindo Lá E nenhum goleiro Consegue pegar Um golaço Tchau 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 Tchau